Olá, eu sou a doutora Lilian Cabral e quero chamar a sua atenção para as hepatites B e C. Você já ouviu falar nelas? São doenças causadas por um vírus que tem afinidade pelo fígado. O vírus da hepatite B tem potencial de cronificar, ou seja, quando persiste no organismo por mais de seis meses, em cerca de 5 a 10% dos casos, e quando cronifica, raramente é curável. No entanto, para a hepatite B existe vacina, que é aplicada em três doses nas unidades básicas de saúde. Já a hepatite C costuma se tornar crônica em cerca de 70% a 80% dos contatos, mas quando diagnosticada e tratada, tem chance de cura próxima a 100%. Essas doenças geralmente são silenciosas e não costumam causar sintomas, mas, quando se tornam crônicas, podem causar inflamação no fígado e podem levar à cirrose e ao câncer deste órgão. As hepatites B e C estão entre as principais causas de transplante de fígado no Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que as hepatites B e C sejam responsáveis anualmente por cerca de 1,34 milhões de óbitos no mundo. Se precisar, estou à sua disposição. Legenda Adriana Zanotto